Come on! O papo é esse Dizem que falam que não sei o que Dá pra pintar ou tá pra conversecer É papo de altas transações É duração Com cada louco que cansou por tudo Entregação com medo de meludo De quem não tem grandes ligações Vou bater, pato, bater, pato Pato bater, vou bater, pato, pato, pato Vou bater, pato, bater, pato Pato bater, vou bater, pato, bater, pato Pato bater, amanhã vai não para e dizer Que eu não bati, pato Pato bater, pato é esse Dizem que falam que não sei o que Dá pra pintar ou tá pra conversecer É papo de altas transações É duração É duração Com cada louco que cansou por tudo Entregação com medo de meludo E que não tem grandes ligações Pato bater, pato, 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 pato Pato bater, pato, 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 pato Pato bater, vou bater, pato, pato, pato Pato bater, pato, pato, pato Pato bater, vou bater Pato bater, pato, 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 pato Pato bater, pato, 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 pato